No mês da conscientização da prevenção do câncer de mama, que é o câncer mais acometido em mulheres jovens, a gente precisa lembrar da oportunidade de preservação da fertilidade dessa mulher. Os tratamentos oncológicos cada vez têm sido mais eficazes, dando uma chance de cura para essa mulher. E no futuro ela vai ter o desejo de engravidar. Então a terapia de reprodução assistida traz algumas técnicas para dar oportunidade a essa mulher, como a criopreservação de ovos ou a criopreservação de embriões. Então converse com o seu médico, tire dúvidas para saber se você se enquadra dentro desses critérios.